Fala galera, e aí tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Partiu Correr e Viajar. Hoje nós vamos falar sobre corrida. Acabei de finalizar meu treino. Hoje foram 20 quilômetros, subindo, 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 teve algumas descidas, mas subida. E eu vou falar nesse vídeo aí sobre dicas de como melhorar na subida. Fica comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações aqui, vamos para o vídeo, valeu! Fala galera, vamos lá para a dica aí de corrida. E é aquela coisa, o pessoal começa a correr e sempre está falando assim, cara, eu chego na subida, eu caminho, como que eu posso melhorar e tal. Meu nome é Andrés Calodiano, sou corredor há quase 10 anos e hoje nós vamos bater um papo sobre como melhorar na subida. Mas na dica aí eu vou dar umas dicas aí de, tipo assim, empírica, entendeu? Nada técnico, falando de musculatura. Se você quiser saber de algo mais técnico, procure um treinador físico aí, recomendo. E hoje o que eu vou falar? O que funciona muito bem para mim, entendeu? Hoje eu fiz um treinão daqueles, eram 20 quilômetros. Para quem acompanha o canal aí sabe, eu vou participar do Brasil Ride, corrida de 70 quilômetros. E, pô, é pauleira, é estradão de terra, muita subida, quase 3 mil metros aí de altimetria, de ganho de altimetria. Como que nós vamos treinar a subida para chegar lá e rodar muito bem essa prova aí? Que a previsão aí, eu já fiz duas vezes, conheço bem o terreno lá, eu levei aí em torno de 7 horas para finalizar as outras etapas. Então são 7 horas correndo. Então eu estou treinando subida, né? Eu não preciso treinar a reta, o planão, eu gosto de treinar a subida porque eu condiciono a minha cabeça a trabalhar sempre no desconforto, até que o desconforto se torne mais confortável. Então, esse é o meu jeito de treinar e é algo que funciona muito bem para mim, né? Eu comecei o treino hoje por volta de 1h40, agora são 3h30 da tarde. Ah, mas por que você veio treinar a tarde? Porque eu gosto de treinar nesse desconforto. Eu levantei pela manhã, tomei um café, fui fazer o meu compromisso de igreja, terminou o meu compromisso ali por volta de 11h, 11h30. Eu comi mais um pãozinho lá, um carboidrato, um cafezinho, hidratei e vim treinar. Ah, mas nossa, será que você não vai passar mal? Cara, eu acostumei a fazer esses treinos assim, às vezes na metade do domingo, porque trabalha muito a minha cabeça, sabe? Eu vou chegar no dia da prova, a minha cabeça funciona mais ou menos assim, eu vou chegar no dia da prova e lá eu vou ter as dificuldades. Então, eu tenho que treinar nessa dificuldade para que a dificuldade se torne algo mais confortável. Não vou falar que a gente, ah, nossa, consegue ignorar. Não, você vai aprender a trabalhar esse desconforto e você vai estar preparado para enfrentar esse desafio. Então, a corrida e o treino de subida faz parte desse formato. Não tem como, assim, uma analogia é, nossa, eu preciso melhorar o meu inglês. Como que eu faço? Eu tenho que praticar o inglês, eu tenho que ter um professor de inglês, eu tenho que estudar técnica de inglês, eu tenho que fazer os exercícios em inglês, na corrida e na vida. Tudo é assim. Então, o que nós temos que fazer? Treinar subida, né? Ah, mas é só treinar subida, vir aqui e treinar subida? Você não, você tem que procurar um preparador físico aí, fazer exercícios que fortaleçam a tua musculatura e aí você vem aqui, ó, enfrentar o subidão. Aqui é a Avenida Vaticano. Para quem conhece, sabe muito bem que é um morro lascado. Para você que não conhece, ó, a Vaticano, ela começa aqui, né? E aí ela desce, mas lá ela tem uma subida lá de mais ou menos, lá uns 600 metros ali. E aí depois ela desce de novo, só que do outro lado lá ela desce e na volta, você tem aí aproximadamente quase 2 quilômetros aí só de subida. Então, é um desafio lascado e quando você está chegando aqui que você... Ah, mas na volta você desce. Daí você volta, chega ali embaixo, você tem que subir tudo isso aqui e dar a volta aqui. Quando você dá a volta, você finaliza 5 quilômetros. E nesses 5 quilômetros aí, eu dei 4 voltas finalizado. E eu vou dar algumas dicas para vocês aí de como que eu faço para subir e ter esse... Está descansado. Eu terminei hoje muito bem. Então é assim, eu divido meus treinos como? Hoje é um treino de resistência, de volume. Então isso nós temos que ter aí na cabeça. Por exemplo, eu vou fazer o treino, eu quero melhorar a minha corrida. Não dá para você melhorar a subida no meu ponto de vista, como corredor amador mesmo. Não dá para melhorar a subida se eu quiser fazer ela com velocidade. Para treinar a velocidade, eu tenho os treinos de tiro durante a semana. Ontem eu fiz um treino de tiro. Foram 2 quilômetros de aquecimento, 8 tiros de 600 metros. Essa planilha era de sexta-feira, mas aí eu não consegui fazer na sexta e eu fiz ontem. Porque hoje era um treino de volume. Hoje eu precisava rodar 20 quilômetros. Mais tranquilo. Esquece de tempo, esquece de tempo. É rodagem. É para você ganhar volume. E aí, para eu melhorar a subida, eu venho aqui e encaixo algumas técnicas que eu uso na subida. A subida, eu gosto de chegar na subida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na subida. A gente vai trocar uma ideia lá. Como que é que eu faço. Fica aí comigo, é que nós já vamos lá na subida agora. Eu vou falar lá como que eu uso e como que eu trabalho a minha cabeça na hora que eu chego na subida. Bom, chegamos aqui. Aqui é a subidinha da Vaticano. Aqui nós estamos no meio dela. Nós estávamos lá em cima quando eu comecei a gravar. Quando eu chego ali embaixo, na subida, naquele pontinho da subida ali, eu entro fazendo força. Mas entro fazendo força, por quê? Para trabalhar a cabeça. Porque você define, gravar aqui dentro aqui, que é melhor o áudio, porque está ventando bastante lá fora. Quando você entra na subida ali, que você começa no pé dela, ela já disse se ela vai te vencer ou você vai vencer ela. Na minha cabeça é assim. Então eu venho soltando um pouquinho, né? Na descida, respirando. E aí quando eu entro na subida, eu engato aquela reduzida mesmo, que eu entro com força, entro pensando em vencer a subida. E aí eu vou chegar lá em cima. A hora que eu chego lá em cima, aí eu começo a respirar um pouco mais. Vou respirando o que der no meio da subida. Não tem uma técnica. Respira duas vezes por um lado do nariz, solta pela boca. Não tem. Seu corpo precisa respirar. Não tem um jeito certo de respirar. Cara, é a troca de gases. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Então não tem. Você precisa soltar o gás carbônico. Então em alguns momentos ali na subida, eu dou aquela... E respiro. Porque o oxigênio é que faz todo o teu processo ali de levar o oxigênio para a musculatura. Levar energia para a musculatura. E é como se fosse o lixeiro. Ele pega tudo que é ruim ali da sua musculatura. Toda a parte ácida ali, o ácido lático. E faz circular e vai eliminando. Entendeu? Então você precisa respirar. Isso você tem que ter na tua cabeça aí que a respiração ajuda muito. Eu encaixo, mas vou respirando conforme o corpo vai exigindo. Tá? E sempre soltando bastante o ar para liberar o gás carbônico aí para não ficar... E diminuindo aquela respiração. E daí daqui a pouco começa com aquela dor lateral, né? Então eu sempre solto bastante esse ar. E aí entra firme na subida. Na subida, o que que eu sempre faço? Na subida, o que que eu sempre faço? Em vez de eu usar a musculatura da panturrilha, eu uso o quadril. Eu puxo mais aqui usando como se eu fizesse uma elevação de perna. Sabe o skip alto? Eu sempre tento trabalhar como se tivesse trabalhando o skip. Sabe fazer aquele exercício de subir a perna? Em vez de eu usar a musculatura da panturrilha, eu uso o skip. Por quê? Quando eu chegar lá em cima em uma corrida, eu vou precisar ganhar um pouco mais de velocidade. Às vezes dependendo se você está disputando a corrida. Aí lá eu uso mais a musculatura da panturrilha. E aí eu chego com a panturrilha descansada lá em cima. Então a minha técnica é essa, eu sempre subo como se estivesse fazendo um skip. Um skip alto, mas na verdade na subida não sai o skip alto, então ficaria um skip baixo. Sempre usando ali a musculatura, vamos falar do quadríceps aqui, o core, puxando a perna. E não usando a musculatura de estendendo, pulando, como se fosse usar a panturrilha. Não sei se ficou bem claro. Se não ficou, fala aí que nós vamos gravar um vídeo de como subir aqui, tá? Vamos lá subir lá em cima, a gente vai falar mais um pouco. Aqui é o lado B da Avenida Vaticano. Aquele ponto que nós estávamos lá em cima, é o ponto alto que eu falei que terminava subindo. E depois desce, vem, faz aqui, faz a rotatória ali em cima. E aí volta a subir tudo de novo. Aqui dá quase dois quilômetros até chegar lá no ponto alto. Então nesse ponto aqui, na descida, quando a gente está descendo lá, é o ponto que eu desço, eu desço respirando. Desço respirando, gastando pouca energia mesmo, economizando, porque... Derrubei a porta agora. É, economizando, soltando bastante o ar. Então todo aquele ar que eu usei puxando na subida, eu desço soltando bastante ele, fazendo bastante a troca de oxigênio até que chegar aqui embaixo. Porque aí logo aqui embaixo tem outra subidinha até chegar ali e aí eu vou fazendo isso. Então são quatro voltas de cinco quilômetros. Então eu vou trabalhando a cabeça, faço a primeira, vejo, encaixei o ritmo. Aí eu vou fazendo a segunda, a terceira, a quarta. E cara, é assim. A tua cabeça que leva o corpo. Se você começar muito forte, você não consegue finalizar. Então é assim, começa num ritmo confortável, que a tua respiração também não fique ofegante já de início. Você começa, você começou a correr e vai ter bastante subida, começa administrando a respiração e vem aí o que eu faço aqui. Ah, mas tem outra técnica, pode ter, mas eu estou contando o que funciona pra mim. É o que? Fazer um treino, esquecer do tempo, pensar só no trajeto, fazer o trajeto. Chegou na subida, respira como o teu corpo pedir pra respirar. Solta bastante o oxigênio, solta o gás carbônico. Na hora que você está descendo, puxa bastante oxigênio. Na descida, aproveita qualquer descida que tiver pra encher o pulmão, encher o diafragma e... Faz umas 4, 5 vezes isso pra dar aquela soltada do ar que está travado lá dentro, porque na subida você... Isso é normal, eu creio que todo mundo. O cara fala, não, eu não fico ofegante na subida. Cara, pega a Rio do Rastro Marathon lá e vai lá fazer lá que vai ser campeão, porque não tem... Todo mundo que eu vejo terminando uma subida, o cara está ofegante, não tem outra forma, não tem outro jeito. Nós somos todos seres humanos. Só que aí, na descida, solta, solta todo esse ar, sabe? Faz essa troca de gás, sabe? E aí, outra coisa. O que eu como antes pra treinar? Eu, praticamente, eu comi carboidrato. É o que funciona muito pra mim. Ah, mas eu não tomo um pré-treino, um maltodextrina, sei lá, eu não tomo. Eu já tomei, pra mim não funciona muito, tá? Porque aí eu começo a criar muleta. Se eu não tomar, aí, putz, meu treino vai sair legal hoje. Então, pra mim não serve. Eu gosto de vir treinar no pelo mesmo assim. E o que você toma durante? Hoje eu não tomei nada. Por quê? Ah, mas você usa tomar? De vez em quando eu uso. Se tivesse muito sol, eu usaria tomar. Eu tomei agora aqui, ó, acabei de passar ali. Apaguei o zóio da cara no repositor. Tomei agora, pós-treino. Por quê? Porque eu gosto de treinar assim. Eu gosto de vir, sofrer um pouco aqui, trabalhar com o desconforto, tá? Não recomendo, se você não tiver treinado, se você não começou assim, começa com um pouco. Mas eu sou assim, eu treino no desconforto e sinto sede. Ah, chega no finalzinho do treino, se tiver um ali, alguém falou, Ô, quer um gole d'água aí, eu vou tomar. Se tiver alguém molhando o quintal ali, eu vou tomar uma água aí, né? Já fiz isso e é assim. Eu gosto de treinar desse jeito. E aí o condicionamento. O trajeto é difícil, é desafiador. A prova vai ser desafiadora. O treino no horário, desafiador? Desafiador. A hidratação, desafiador. Então, eu... E aí, tudo começa a ficar normal, confortável. O dia que você chegar na prova e tiver hidratação a cada 3 quilômetros, cara, isso vai ser o sonho. Você vai estar preparado e perigoso, você vai fazer mal. Galera, se inscreve no canal, o papo de hoje. Hoje foi um vlogzão falando sobre subida. O que passa na minha cabeça quando eu venho fazer esse treino. Ó, só passa na cabeça, só sal e mais nada. Então, agora chegar, almoçar. Agora são 3h54 da tarde. E é isso aí. Partiu correr. Se inscreve no canal. Ajuda nós aí, vai. Se inscreve no canal aí. Nós estamos toda semana gravando um vídeo, mandando aí. Fala aí qual que é a tua dúvida. Porque aí a gente pode trocar uma ideia. Eu posso gravar um vídeo aí também. Porque assim, aqui... O que eu falo pra vocês é o dia a dia de corredor. É sair, se reunir, correr, juntar a galera, dar risada. Falar um pouquinho de dicas aí do dia a dia nosso. Então, é isso. Eu acho que o canal, o objetivo dele é esse. Acho não, tenho certeza que o objetivo dele é esse. Entregar pra você o que é ser um corredor amador no dia a dia aí. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Valeu, até a próxima. Valeu!